Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Eu quero falar sobre fé. Mas uma fé depositada no lugar correto. Uma fé colocada aos pés do Senhor. Uma fé que transforma. Você sabe que todas as pessoas, elas acreditam em alguma coisa. E o crer significa então que você acredita em algo. Esse crer fala sobre ter fé em algo. E aí irmãos, a questão é que não é mais ensinar sobre fé. Mas é ensinar aonde colocamos a nossa fé. Porque se você perguntar até para um ímpio, ele vai acreditar em alguma coisa. E o fato dele acreditar em algo, isso significa que ele tem fé em alguma coisa. A questão é que a fé dele não é depositada no lugar certo. E uma fé colocada em um lugar errado, ela tem consequências negativas na nossa vida. Então eu quero falar para você, aonde você tem depositado a sua fé. Aonde você tem colocado a sua fé. Aonde você crê. E o que você crê, realmente é o correto. E aí irmão, se eu pegar, e eu brinquei aqui no culto passado falando que as pessoas, às vezes, elas passam um ano inteiro esperando uma virada de ano para a vida ser diferente. Elas passam 364 dias na vida, esperando um dia. Para a sua vida ser transformada. Não, porque o ano que vem vai ser diferente. Porque o ano que vem eu vou conquistar. Porque o ano de 2017 vai ser diferente. Irmãos, não tem nada de errado você crer nisso. A questão é que você está depositando a sua vida inteira em um único dia. Como se esse dia fosse capaz de mudar tudo de repente. Quero te falar, você está crendo, vivendo a sua vida baseada em um dia. Presta atenção, não é esse dia que vai mudar a sua vida. Mas é Cristo, Jesus, Senhor e Salvador que é capaz de mudar a nossa vida. E eu não tenho que esperar um dia de virada. Eu tenho que crer que todos os dias é possível, em uma fé em Deus, acreditar que é possível conquistar. Que é possível ter mudança, que é possível ter transformação. Posso ouvir um amém dos irmãos? Então, aonde você tem depositado a sua fé? A sua fé está baseada em um dia. A sua fé está baseada em um homem. A sua fé está baseada em um evento. A sua fé está baseada em um prédio. Ou em uma nomenclatura lá fora. Quero te falar, irmãos. É em Cristo Jesus que nós podemos todas as coisas. Amém. Sabe, mas nós depositamos a nossa fé. E porque nós depositamos a nossa fé em lugares errados. Nós colhemos coisas que nós não deveríamos. Porque nós não tivemos revelação. Quantas coisas eu colhi porque eu depositei fé, às vezes, em homens. Pessoas que depositam a sua fé em homem. Achando que homem vai mudar a sua vida. Achando que homem vai transformar você. Achar que o homem vai mudar o seu casamento. Eu quero te falar, o homem não é capaz de transformar nada. Se Deus não é o centro. Homem nenhum transforma nada na sua vida. Somente o Senhor é Deus. Sabe, quando eu quero que alguma coisa aconteça no meu casamento. A minha iniciativa é primeiro em Deus. Senhor é no Senhor. A minha confiança é no Senhor. A minha expectativa é no Senhor. Eu desejo o Senhor. Isso é aplicar o seu coração de uma forma prática. Numa fé correta. E aí, quero começar lendo lá em Jeremias. Versículo muito conhecido nosso. 17 capítulo, capítulo 17, versículo 5 a 8. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. E faz da carne o seu braço. E aparta o seu coração do Senhor. O que isso significa? Quando você tira o seu coração de Deus. E a sua fé passa a estar em homens. Olha o que a Bíblia diz. Porque será como um arbusto no deserto. Não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto. Ou seja, quando a sua fé. Aquilo que você acredita. Estar nos homens. A Bíblia está falando que você vai viver seco e no deserto. Aonde que tem que estar a minha fé? A Bíblia continua dizendo lá na frente. Bendito o homem que confia no Senhor. Ou seja, a minha fé. O que eu creio. Está no Senhor Jesus. E aí a Bíblia diz. E quando estiver no Senhor Jesus. Olha a consequência. Por que será como árvore plantada junto às águas. Que estende as suas raízes para o rebeiro. Não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão. Não se afadiga. Nem deixa de dar fruto. Por quê? Porque a sua fé foi depositada. Foi confiada. Foi gerada. Foi deixada aos pés de Deus. Então irmãos. A questão nossa. Não é mais uma questão de ter mais fé. A questão é. Aonde nós depositamos a nossa fé. Em quem nós colocamos a nossa fé. Porque se você achar irmão. Sinceridade. Que esse copo cheio de água. Em cima da televisão. Vai mudar a sua vida. Deus que me livre. Ponha esse copo. Em cima da televisão. Dê dois passinhos para trás. E um para frente. Agora canta aquela música. Se eu lembrar dela. Uma virada. Como é que é o negócio lá Jesus? Aquela da virada. Que você dá uma virada e tudo muda. Uma virada em Cristo. Eu vou. Pelo amor de Deus. Você acha mesmo. Que essa virada. E esse copo com água. Vai mudar a sua vida. É a sua fé. A sua confiança. Em Deus. Em Cristo. Eu posso todas as coisas. É em Cristo. É no Pai. E aonde então você está confiando. A sua vida. Em quem? Em pessoas. Você vai viver frustrado. Porque as pessoas não podem suprir necessidades que vêm de Deus. A sua fé então. É que eu não quero ensinar os irmãos a terem mais fé. Eu só quero ajustar o foco. Para onde que você vai depositar a sua fé. Em quem você vai acreditar. Como que você vai acreditar. Eu não estou aqui para falar. Não. Você precisa ter mais fé. Eu estou aqui para dizer em quem. Eu te falo. É Jesus irmãos. A Bíblia então. Fala lá. É também em Romanos. Perdão. Hebreus capítulo 11. Versículo 1. A fé é o firme fundamento. Das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Então quer dizer que. Há uma fé correta. Para ser aplicada. E ela vai gerar. Algo correto no nosso coração. Senhor Deus. Mesmo que eu não veja. Mas Senhor Deus. Eu confio plenamente no Senhor. Senhor Deus. Mesmo que eu não sinta. Eu confio plenamente no Senhor. Né. Os irmãos sabem. Nós não acreditamos em divórcio entre nós. Nós acreditamos que casamento é um. Mas a questão não é o homem que vai fazer. Nós acreditamos que é Deus. A sua fé é colocada em Deus. Mas você pode ver irmãos. Todas as vezes que você fundamenta. Seu casamento. Suas coisas em homens. Você vai se frustrar. Todas as vezes que você se fundamenta. Que homens vão mudar. Não porque meu marido agora vai ser diferente. Porque agora minha esposa vai ser diferente. Irmãos. Se você não acreditar que é Deus quem faz. Você não é capaz de transformar ninguém. Você não consegue transformar a sua vida. Você quer transformar a vida do seu cônjuge. Então você tem que ter essa fé. Senhor Deus. Mesmo que eu não veja Deus. Mas eu confio plenamente no Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor é capaz de me restaurar. Restaurar a minha família. Restaurar os meus sonhos. Os meus valores. Senhor Deus. No Senhor eu confio. Mesmo que eu não veja. Eu creio na minha salvação. Sabe irmãos. Como é que você define a questão de salvação. O que você está vendo para acreditar que você é salvo. Isso é fé. Mas a fé é colocada em quem? Em Deus. Porque você não está. A gente fala. Você é salvo. Você é salvo. Quantos creem que são salvos? Você está vendo essa salvação? Não. Mas você está crendo em quem? No que eu digo ou no Senhor Jesus? Porque irmãos. Na hora que você morrer. Não adianta você falar. Não. Eu acreditei no pastor. Ele mentiu para mim. Quero te falar. É em Cristo. É nele. Sabe. Isso é uma fé irmãos. Que você não tem como mensurar. Você só tem que decidir. Deus. Eu creio no Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Então essa é a fé. E aí então eu quero te falar de problemas. Eu quero comentar. Começar aqui. Falando de um. De uma pessoa muito conhecida. O irmão do filho pródigo. A palavra de Deus. Fala que ele. Ele teve fé em algo. Mas lá na frente você vai ver que aquilo trouxe um dano na alma dele. Primeira coisa que você tem que aprender. A Bíblia fala lá em Lucas capítulo 15 que o pai deu os haveres. Ele distribuiu a herança. E muita gente acha que só foi para o filho mais jovem. Não. A Bíblia fala. E lhes repartiu a herança. E então. Ou seja. Tanto o filho mais novo. Quanto o filho mais velho. Eles tiveram a herança. Só que tem um detalhe. Por conta da lei. Os irmãos já ouviram aquela passagem. Honra teu pai e tua mãe. Essa passagem é o seguinte. Na ausência do pai. Os filhos são responsáveis. Pelos pais. Ou pela mãe. Ou no caso. Numa falta de. A possibilidade de trabalho do pai. O filho também que cuida. Mas o filho mais velho. O primogênito. Ele toma a iniciativa da casa. Porque ele é o primogênito. E aí tem um detalhe. O mais novo quando recebe a herança. Ele recebe uma parte. Vamos supor que ele recebeu um. O filho mais velho. Por conta dessa lei. Ele recebe porção dobrada. Do que o filho mais novo recebeu. Se o filho mais novo recebeu um. O mais velho recebe dois. Por que? Ele tem que ter recursos. Para manter a sua casa. Ele tem que ter recursos. Para abençoar os seus pais. Então ele recebe porção dobrada. Porque ele é o primogênito. Os irmãos estão me compreendendo? E aí é o seguinte. O mais novo pegou o dinheiro e gastou. Mas o mais velho permaneceu ao lado do pai. Só que ele permaneceu ao lado do pai. Com uma porção dobrada do que o irmão recebeu. Então ele já foi abençoado. Glória a Deus. Quantos creem que já são abençoados? A Bíblia fala lá em Gênesis. Eu já falei isso aqui para os irmãos. E Deus os abençoou e disse. Sejam fecundos. Ou seja. A fecundidade. A multiplicação. Veio antes ou depois da bênção? Depois da bênção. Você já é abençoado. Antes mesmo de multiplicar. Entendeu isso? Quem que esse filho. O irmão do filho pródigo é. Ele já foi abençoado também. Antes de ter trabalhado. Ele já foi abençoado. Glória a Deus. Os irmãos estão me compreendendo? Ah então agora imagina o seguinte. A Bíblia diz. Lá em Lucas capítulo 15 versículo 29. O irmão. O filho pródigo volta. E o pai então faz uma festa para o filho pródigo. Mas aí o irmão do filho pródigo chega e fala o seguinte. Há tantos anos que te sirvo. Sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer. Para alegrar-me com os meus amigos. Quero te falar irmãos. Que quando você acha que a sua fé. Que você vai receber. Mediante o que você faz. Você está anulando Cristo. E aí eu vou te falar uma coisa. Qual que foi o problema aqui do irmão do filho pródigo? Expectativa. Que ele era muito bonzinho. Que o pai dele ia fazer algo para ele. Irmãos. Todas as vezes que a sua fé. É só baseada na sua capacidade. Que você vai ter retorno. Só na sua capacidade. Irmãos. Você tem um sério risco. De entrar num problema com a sua alma. Porque você começa a entrar num conflito. Mas eu sou tão bonzinho. Mas eu faço tudo direitinho. Mas as coisas minhas são. Por que as coisas não dão certo para mim? Quer ver o tipo de coisa? Já viu gente que faz aquela oração? Senhor eu não entendo. Eu estou aqui nesse país há tanto tempo. Dizima, oferta. Mas eu não prospero. Aí chega aquele cara aqui nos Estados Unidos. Malandro. Safado. Num dizima. Mentiroso. E prosperou. Você está fazendo uma oração para Deus? Em outras palavras. Senhor. Eu que sou tão bonzinho. E não tenho. Em outras palavras. O Senhor é injusto. O Senhor é injusto. Eu que faço. Então irmãos. Presta atenção. Se você está fazendo algo. Crendo. Que é na sua capacidade. Ou no seu valor. Você está com a base errada. Porque não é na nossa capacidade. Mas é em Cristo Jesus. Que nós podemos todas as coisas. Quando eu subo para cá. E eu acredito. Nossa essa palavra vai ser muito boa. Porque eu estou muito preparado para ela. Irmãos. Eu estou achando que é na minha capacidade. Mas quando eu subo aqui. E falo. Deus. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Deus. Eu não sou capaz de nascer. Eu confio plenamente. Em ti. Oh irmãos. Aí eu estou agindo em fé. E fé correta. Eu estou colocando então. Que é Cristo que vai se mover aqui. Amém? Mas na hora que você começa. A falar do Senhor. Eu que te sirvo há tanto tempo. O Senhor não me deu nenhum cabrito. Irmãos. Dá vontade de bater. Não dá não. O cara já recebeu. Uma boa quantia em dinheiro. O cara já era rico. E ele vai questionar um cabrito. O Senhor nunca me deixe nenhum cabrito. Para comemorar com os meus. Irmãos. Você está pedindo cabrito para Deus. Você não entendeu que você já é abençoado. Você não entendeu que Deus já te deu graciosamente todas as coisas. Aí você fica nessa barganha. O que você tem que fazer então? É se apropriar com uma fé correta. Senhor Deus eu me aproprio. Senhor Deus eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Eu já me aproprio. É a palavra de Deus. Os meus filhos fazem parte de uma descendência. A Bíblia diz que será poderosa sobre a face da terra. Você se apropria disso? O seu casamento é um projeto de Deus? Se aproprie disso. O seu trabalho é uma necessidade que você tem? Se aproprie disso. Então mas você não tem que ficar fazendo barganha com Deus. Senhor olha que... E aí a gente... Eu vou te falar outra coisa. A gente começa aquele chorinho com Deus. Achando que vai comover Deus. Oh Deus. Tem misericórdia de mim Deus. Que estou aqui na tua presença há tanto tempo. E ainda não ouviste a minha oração do cabrito. Oh Deus. Eu me aproprio. Senhor Deus a tua palavra disse. E se a tua palavra disse. Eu me aproprio dessa verdade. É no Senhor quem eu confio. Eu não confio em homens. Eu confio no Cristo que fez os céus e a terra. É no Senhor que eu confio. Se a tua palavra diz. É nela que eu vou me basear. Em que você tem se baseado nesses dias? Você está crendo em que? Como eu disse no início da palavra. A questão não é mais falar sobre fé. Mas é aonde que nós estamos depositando a nossa fé. Você está depositando a sua fé em quem? No que? De que maneira? Ajusta o seu foco hoje. Senhor Deus a minha fé. É no Cristo. Se eu estou aqui hoje. É porque o Senhor tem me sustentado até aqui. Sabe irmãos. Eu não posso anular as lutas dos irmãos. Não devo anular as lutas dos irmãos. Mas eu tenho que te mostrar o caminho. Tirar os seus olhos de coisas naturais. E sinalizar para Cristo. Olha para Cristo. Olha para Jesus. Ele vai abrir essa porta. Ele vai restaurar você. Ele vai restaurar suas emoções. Mas aí você vê um homem. Que porque depositou a sua fé no trabalho. Em outras palavras. Eu que te sirvo há tanto tempo. Eu que estou aqui e nunca te deixei. Ele se sentiu no direito de reivindicar algo diante de Deus. Nós às vezes passamos a nossa vida assim. Reivindicações. E nós nunca nos apropriamos de verdade das coisas. Nós nos queixamos de muito. E não nos apropriamos da verdade. Nós reclamamos de muito. Mas nós não abraçamos o que o Senhor tem para nós. Irmãos. A Bíblia diz. Quando vier o tempo difícil. Não é se. Quando não tiver as chuvas. A estação mudou. A Bíblia diz que você que confia em Deus. Mesmo nessa época. Não deixará de ter frutos. Mesmo na época mais difícil da sua vida. Irmãos. Nas épocas mais difíceis da minha vida. Irmãos. Muita coisa aconteceu. Mas uma coisa eu tinha certeza. Senhor. Se o Senhor permitiu. O Senhor também vai me tirar daqui. Se eu cheguei no deserto. O Senhor também. Vai trazer anjos para me alimentar. Irmãos. Todo mundo aqui. Tem certeza que passou dificuldades. Em várias áreas. Sentimental. Ministerial. Financeira. Crises. Mas o Deus que é contigo meu irmão. E se a sua fé está fundamentada em Cristo Jesus. Você pode falar para ele essa manhã. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas você vê uma alma aqui totalmente cansada. Amargurada. Por quê? Fé na sua força. Na minha capacidade. Porque eu sou bom. E aí você vê que pessoas que caminham assim. Quando elas não são correspondidas como ela gostaria. Ela entra numa crise emocional. Ela entra numa luta com Deus. Senhor eu não mereço isso. Você não merece isso não. Você merecia era o inferno. Mas pela graça de Deus. Nós não vamos mais para ele. Nós não somos justos como nós pensamos. Mas eu fui justificado por Cristo Jesus. Eu não sou bom. Mas Cristo é bom. Os irmãos estão me compreendendo? Então será que a sua alma não está num conflito. Numa demanda com Deus? De querer reivindicar coisas? De querer argumentar coisas? Com base em você? Quero te falar irmãos. É com base em Jesus. Pai, em teu nome. No nome do Senhor Jesus. Eu venço o adversário. Eu posto todas as coisas. Todo comportamento. Ele se baseia numa crença. Você sabe que tudo que nós praticamos. Nós acreditamos em alguma coisa. Se você trabalha. Você sai para trabalhar. Você acredita que no final do dia. Aquele cara vai te pagar. Verdade ou não é? Então tudo que você faz. O seu comportamento. Ele é baseado com aquilo que você acredita. E aí irmãos. No que você acredita verdadeiramente? Porque se você não acredita de forma correta. Você vai comer migalhas. Você vai comer migalhas. Você vai comer ervilhas. O que aquele homem no Velho Testamento trocou com o irmão? Ele trocou a primogenitura. Porque ele acreditou que mais valia ser saciado na fome. Do que permanecer com a primogenitura. Ele acreditou que aquela ervilha irmãos. O que eu não conformo é de ser ervilha. Eu acabo de parar a vida por causa de uma lentilha. Um troço. Lentilha irmãos. O que é aquilo irmãos? Uma vez eu fui na casa do irmão. Não vou contar o nome dele. Haroldo. Que está aqui agora me ouvindo. Marcião. Estou fazendo uma sopa de lentilha. Eu falei. Não troca minha primogenitura. Aqui não. Aqui sabe a palavra de Deus. Mas qual que foi o problema dele? Ele acreditou que ele seria saciado naquilo que ele acreditava. E que ele não fosse ter consequências de perder outras coisas. Eu quero te falar irmãos. Pessoas perdem um casamento por acreditar mais num trabalho do que num casamento. Pessoas tem perdido os filhos porque tem sacrificado mais o tempo. Acreditar do que o tempo tem mais valor do que o tempo com seus filhos. Pessoas vêm aqui irmãos. Volta a falar. Já preguei várias vezes que os irmãos. Deixem que o Espírito fale. Porque eu não estou aqui para julgar ninguém. Nem para acusar ninguém. Mas como é que eu deixo meu filho no Brasil. E eu passo 10, 15, 20 anos aqui nos Estados Unidos. Para a justificativa. Não, eu tenho que pagar a faculdade para ele. Eu quero te falar. Esses 20 anos. Esses 10 anos. Não voltam. E você passou a acreditar que esse tempo. Era mais importante do que a sua família. Para você ver que nenhum comportamento é neutro. Você passou a acreditar mais nas coisas. Do que em Deus. Você passou a acreditar mais nas coisas. Do que investir tempo na sua família. Eu quero te falar irmãos. Hoje. É tempo da gente avaliar. Aonde está sendo depositada a nossa fé. Em quem. De que maneira. Os irmãos estão comigo. Então todo comportamento. Ele tem como base alguma coisa que você acredita. Aí você pode se perguntar. Pastor. Mas eu tenho uma boa intenção. Irmãos. Eu não posso negar que alguém que vem para os Estados Unidos. Para poder pagar a faculdade do filho. Não seja uma boa intenção. Não posso negar isso. Mas eu quero te falar. Uma boa intenção não restaura a sua vida. A boa intenção. Não restaura o seu casamento. Uma boa intenção. Não restaura os seus filhos. Uma boa intenção. Você vai perceber que as vezes ela te leva para o inferno. O que mais tem aí fora. São pessoas que tem boa intenção. O que vale irmãos diante de Deus. Não é a boa intenção. É a prática. Correta. Em quem você acredita. Olha o que a Bíblia diz lá em 2 Samuel capítulo 6. Versículos 6 e 7. Olha o que a palavra de Deus diz. E chegando a ira de Nacom. Estendeu a mão. A arca de Deus. E pegou nela. Porque os bois. A deixavam pender. Então a ira do Senhor. Se acendeu contra os á. E Deus o feriu ali. Por esta imprudência. E morreu ali. Junto a arca de Deus. Os irmãos sabem aqui o cenário. O que era. A arca de Deus sendo levada. De volta para Jerusalém. E aí então. Davi com os seus soldados. Carregando a arca de Deus. Num. Num carro de boi. Os bois tropeçam. E a arca vai cair. E aí a Bíblia diz. Que um soldado. Chamado Uzá. Teve uma boa intenção. E a boa intenção dele. Foi de não deixar a arca cair. Só que era o seguinte. Havia um povo escolhido. Para tocar na arca. E o Uzá não era desse povo. O que aconteceu. Ele morreu na hora. Por conta de uma boa. Intenção. Para você ver que uma boa intenção. Pode te matar. Uma boa intenção. Pode tirar você do propósito. Nós vivemos uma geração de boa intenção. Até que eu tenho uma boa intenção pastor. Você sabe. Eu gostaria de fazer mais pela vida da igreja. Mas você sabe. O tempo que eu tenho aqui. Não me deixa trabalhar. Pastor você sabe. Eu tenho até uma boa intenção. De poder gastar mais tempo com a minha família. Mas você sabe pastor. Se eu não trabalhar. Como que eu posso sustentar a minha família. Eu quero te falar irmãos. Boa intenção não volta o tempo. Boa intenção não restaura casamento. Boa intenção. Não corrige filhos. Já contei. Vou te contar essa história de novo. O irmão chega aqui para mim. Aqui nos Estados Unidos. Pastor estou sem trabalhar. Falei vamos orar. Você vai arrumar um trabalho. Você é crecreio. Orei com o irmão. O bendito arrumou o trabalho. Mas ele desapareceu da igreja. Aí um dia eu liguei para ele. Falei irmão. Eu não. O que foi irmão. Não estou te vendo. Pastor. Arrumei trabalho. Eu tenho que trabalhar dia de domingo. Você sabe né. Se eu não trabalhar não tem como eu dizimar. O que o senhor prefere? Irmão. Primeiro que me chamam ainda de corrupto. Né. Essa conversa aí. Foi camuflada de me falar. Que ó. Você está mais interessado no meu dinheiro. Você acha que eu liguei para o cara. Por causa do dízimo. Do cidadão. Falei irmão. Fecha os seus olhos. Onde você está? Deixa eu orar com você. Faz tempo que você não vem. Senhor Jesus. Pai eu te peço agora em nome de Jesus. Que ele perca esse emprego agora. O que é isso pastor? O que é isso? O que é isso? Falei não meu amigo. Você acha que Deus vai te dar algo. Para afastá-lo. De um relacionamento dele. Então se esse trabalho está te afastando de Deus. Avalie se esse trabalho procede de Deus. Então a minha fé tem que ser colocada no lugar certo. Não é com a boa intenção. Você sabe pastor. Eu tenho que trabalhar. É pastor. Você sabe. Irmãos. Eu não sei de nada. O que eu sei é a palavra de Deus. Boas intenções. Não tem feito. Uma atitude plena. Quando a gente fala de casamento. Eu sei que incomoda alguns irmãos. Porque as vezes o irmão veio de um divórcio. E eu não estou aqui para acusar os irmãos. Os irmãos que vieram de divórcio. Os irmãos são amados entre nós. Recebem ministração da parte da gente. Agora os irmãos que as vezes. Querem se separar e vêm conversar comigo. Eles as vezes ficam muito sentidos comigo. Porque eu falo. Irmão você já fez tal coisa? Fiz. Pastor olha. Tentei de tudo. Não tentou. Tentou. Porque no dia que você colocar Deus. No relacionamento. Aí irmãos. Aí é tudo. Levar para comer. Dar presente. Isso não é tudo. Conversar não é tudo. Mas na hora que eu coloco Jesus. No centro. Aí irmãos. É tudo. Aí é tudo. Porque Ele é o grande eu sou. Ele é tudo. Em todos. Ele é poderoso. Ele pode. Então irmãos. A sua expectativa. A sua fé. Está sendo colocada em quem? Coisas. Ou em Deus. Em Deus. Irmãos. Nós colocamos. Boas intenções. Não mudam a sua história. Mas uma atitude prática. De colocar Deus. No centro. Isso muda. Toda mudança. Ela vai começar sempre na mente. Você sabe que irmãos. Que a gente fala. Pastor. Eu não tenho domínio. Às vezes. Das coisas que eu penso. Realmente irmãos. Você não vai conseguir dominar. O que vem na sua mente. Mas agora. O que vai gerar na sua mente. Você tem controle. Eu posso irmãos. Aquela história do passarinho. Eu posso. Não posso reclamar. Talvez que um passarinho. Passou na minha cabeça. Mas ele fazer um ninho. Aí também não pode. Da mesma forma. Quando algum pensamento. Vem na nossa mente. Alguém já teve algum pensamento. Muito estranho. Que você chegou a ficar chocado. Com esse pensamento. Só meia dúzia de verdadeiros. O resto é tudo mentiroso. O problema irmãos. Não é o que você pensa. Aquele ataque que vem na sua mente. O problema é o que você gera na sua mente. Com aquele ataque. Então presta atenção. A minha atitude. Para experimentar uma fé. Correta. É mudar a minha mentalidade. Eu mudo a minha mentalidade. Eu vou pensar muitas coisas. Mas eu não vou deixar que aquilo. Cresça na minha mente. E nós já falamos sobre isso. Essa mudança. Que é dito lá em Romanos capítulo 12. 2. Significa metamorfos. Metamorfos é uma mudança. Que ela vem de dentro para fora. E ela vem para aquilo que nós alimentamos. Lá no Velho Testamento. O que que Adão e Eva se alimentou? De algo que não era projeto de Deus. E porque eles se alimentaram. Eles foram transformados. Mas hoje. Porque Cristo habita em mim. Eu sou transformado. E eu sou imagem e semelhança de Cristo. Amém. E aí então pensa comigo. Se eu sou transformado. Se a minha mente precisa ser renovada. Então irmãos. Vai vir muito pensamento na sua mente. Mas o que você não pode deixar. É que esse pensamento. Domine a sua vida. Vai vir muitos pensamentos. De desistir. Não. Eu vou desistir de tudo. Eu vou desistir disso. Eu vou desistir daquilo. Irmãos. Vai vir muita seta na sua mente. Mas vir as setas não é um problema. O problema é o que que você faz. Com aquela avalanche. Que você começa a alimentar na sua mente. É. Eu acho que a minha vida seria diferente. Se eu me casasse com outro. A minha vida seria diferente. Se eu me casasse com a outra. A minha vida seria diferente. Se eu tivesse feito escolhas ali atrás. Irmãos. Nós às vezes gastamos tempo e energia. Em coisas que não mudam a nossa vida. Ao invés de confiarmos plenamente em Senhor. O que eu tenho é o melhor do Senhor. O que eu tenho. O que eu estou vivendo. Senhor Deus hoje é o melhor. Eu tomo posse disso. Os irmãos estão comigo? Então eu quero te perguntar. Você tem transformado a sua mente. E para caminhar. Para terminar. É necessário que a gente se arrependa. E o termo bíblico. Quando a gente fala sobre mudança de mente. Lá em Romanos 12, 2. Está apontando para arrependimento. Muita gente acha o seguinte. Nesses dias eu estava conversando. Houve uma discussão lá. Dos pastores. Perguntando. Ah, mas no tempo da graça. Eu não preciso mais ficar pedindo perdão. Para Deus as coisas. Porque eu já fui perdoado. Mas é engraçado. Que nós devemos entender. Que nós precisamos nos arrepender. Das práticas que nós temos também. Porque se a graça anular tudo. Irmãos. A gente vai pecar aqui o dia inteiro. Então presta atenção aqui em mim. É necessário você entender. Que Deus está te chamando para. Se arrepender. Uma mudança de mente na sua vida. Vou te explicar uma coisa. Quando às vezes nós pensamos algumas coisas. Que nós não deveríamos. Às vezes nós não cessamos aquela conversa na nossa mente. Nós prolongamos ela. A tentação não é o problema. O problema é quando nós damos margem. Aquela tentação crescer na nossa vida. Ser tentado não é a questão. Não é o pecado. Pecado é quando eu alimento aquilo dentro de mim. Sabe o que nós precisamos? Gerar arrependimento do que nós pensamos. Falar. Pai. Perdoa. Esse pensamento não procede do Senhor. Esse pensamento de desistir não procede do Senhor. Esse pensamento de comparar as pessoas não procede. Já viu quando as pessoas visitam lugares e a gente fica comparando as coisas? Nossa, mas assim. Mas aquilo. Irmãos, essa comparação nos machuca demais. Às vezes você chega numa família que parece que é aquela família dos sonhos. Nossa. Quem me dera ter uma família como esta? Eu quero te falar. Cristo já morreu na cruz do Calvário. E mediante a sua fé no lugar certo. Você já tem uma família bendita de Deus. Mas quando nós começamos a comparação. A gente fica. Fica mal. Esses dias um irmão contou de um pastor que foi um pouco chateado. Com Deus. E comigo. Nossa. Eu sou pastor há tanto tempo. Eu cheguei há tanto tempo nesse país. Esse pastor está aqui. Essa igreja já está tão grande. Eu não entendo porque que Deus faz isso. Quem disse que você tem que entender tudo que Deus faz? Quem disse que Deus tem que te responder tudo que você quer? Mas uma coisa é certa. Eu tenho que crer que Ele é poderoso. E eu vou acreditar nele. Mas quando nós começamos as comparações. Isso começa a pesar no nosso coração. Quando a gente começa a falar aqueles questionamentos do irmão do filho pródigo. Aí irmão você está querendo negociar cabrito com Deus. Senhor. Eu que estou há tanto tempo aqui. Por que que isso está acontecendo na minha vida? Eu que já fiz tanto a obra de Deus. Por que que isso está acontecendo aqui na minha vida? Irmãos. Muda o seu coração essa manhã. Coloca sua fé em Jesus. Para de comparar com os homens. Para de comparar com o próximo. Para de se alimentar de coisas exteriores. Se alimente de Cristo. Para terminar os dois versículos que eu quero ler. Pastor, então eu tenho que caminhar de que forma? A Bíblia diz lá em Salmo 119, 105. A palavra é verdade e a minha direção. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz. Para o meu caminho. Pai. Que a tua luz. Venha sobre a minha vida essa manhã. Eu quero caminhar na tua direção. E eu quero ter fé no Senhor Jesus. E os irmãos do louvor podem subir. E último versículo. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade. E a verdade vos. Sabe em quem que você tem que crer? No que a palavra de Deus diz. Quantos aqui já se decepcionaram? Com fé colocadas em homens aqui. Levanta sua mão. E o que que gerou dentro de você? Uma alma cansada. Quando você se frustrou com os homens. Como é que você ficou? Abatido. Deixa eu perguntar aqui. Quantos já se frustraram? Não aqui na videira. Com o seu pastor. Só os que vieram de outra igreja. Se você batizou aqui e levantou a mão. Você vai ver comigo depois. Sabe qual que é o problema? A sua fé não estava em Cristo. Sua fé estava no pastor. Sabe o dia que você colocou a água na televisão. E você tomou a água. E aquela água não curou a sua dor de cabeça. Sua fé estava na água. Isso não muda. E todas as vezes. Que a sua fé está em algo. Você vai viver frustrado meu irmão. Se a sua fé está em pessoas. Se você acha que. Agora o seu casamento. Seu marido. A sua esposa. Vai realizar todos os seus sonhos. Deixa eu te contar. Não vai. Até o presente as vezes que você compra. Você achar que seu marido. Sua esposa. Nossa. De repente só vai. Ah obrigado. E outros falam. Era mais do que sua obrigação. Você vai viver frustrado. Mas quando você quer agradar a sua esposa. Porque você ama a Deus. Senhor Deus. Eu amo tanto o Senhor. Olha Deus. Olha aqui. Olha. Deus. Eu te amo tanto. Obrigado pela provisão. Olha. Olha o que eu estou fazendo para minha esposa. Senhor. Olha. Você vive em paz. Pessoas que vivem presas em pessoas. Vivem frustradas. Irmãos. Eu conheço gente muito próximo de mim. Que a frustração da vida deles. É porque o tempo inteiro. Acho que alguém vai fazer algo por eles. E quando não faz. Como é que vive? Estou chateado. Estou contrariado. Irmãos. É um negócio que a fé. O tempo inteiro nas pessoas. Quer ver? Eu vou ligar para o pastor. Ele vai me atender. E eu não atendo. Como é que você fica? Não. Eu vou procurar o pastor. Porque o pastor agora vai resolver o problema. Quer ver? Ele vai vir orar. E quando ele orar. Aí acontece. Porque o meu. Esses dias. Eu não posso ficar dando exemplo aqui. Porque é luta. Uma pessoa pediu oração. Aí um dos nossos pastores foi lá orar. Você acha que a oração valeu? Olha que terminou a oração do pastor. Que hora que o pastor Márcio vem? Porque a oração do pastor Márcio é poderosa. Ô irmãos. A fé é em homens. Vai te deixar tão mal. Tão mal. Eu tenho um casamento abençoado. Porque eu acredito em Cristo. E a minha fé está nele. Quantos querem realmente hoje? Mudar o seu coração. Falar. Deus. Eu. Eu coloquei minha fé em tanta coisa. Só não coloquei no Senhor. Coloquei no trabalho. Coloquei em homens. Coloquei no ministério. Coloquei no meu dinheiro. E nada disso se supriu. Até o momento que você colocou em Jesus. Jesus no Senhor. Quero agradecer a você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida.gmail. Fica na paz, Senhor Jesus. Fica na paz, Senhor Jesus.